Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Chigo, pra quem me conhece, eu também sou o Chigo, beleza? Vamos dizer pra vocês hoje o Top 1 Nunu World Dash Bootcamp, esse minão aqui ele é Challenge de Nunu Ele é Top 1 Nunu World pelo League of Graphs, beleza? E... 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 Ele é brasileiro, porra, ele é brasileiro, rapaziada, exatamente, exatamente, exatamente Ele... eita nóis, já tá rolando as fights ele doida já, mano Já deu... Flechou e... Mordidinha nessa guys Beleza? Rapaziada, ele tá vindo aqui de doideira, de pós-choque, fonte de vida, revitalizar, condicionamento, secundária de triunfo e lenda da tenacidade O menino é brabo, ele é quente, vamos ver o meninão em ação, beleza? Rapaziada, calma lá, ó, calma lá, calma lá Antes da gente dar início, a gameplay envolvente dele, deixa eu dar avisos importantes pra vocês Beleza? Posso? Vocês me permitem? Ó, Chigão, claro que você pode, cara, fala aí Calma, calma lá, amigão Fala logo, Chigão, quero ver o vídeo Calma, mano, tira o dedo Se pular, se pular, se pular toma um cascudão, hein? Se pular perde MD3, hein? Se pular intro vai perder MD5, hein? Vai perder 5 partidas seguidas, hein? Depois vai falar, caraca, eu devia ter visto o Chigão falando Não pula, não, ó Tira a mão do mouse Afasta o dedinho do celular Agora sim, agora eu não me sinto pressionado Eu posso falar Tem um cara do ovo, carro do ovo passando Mas enfim, vamos lá Guys, primeira coisa Faço live na Twitch todos os dias a partir das 23 horas Se você ainda não me segue lá, twitch.tv barra Chigo Tá bom? Vou estar sorteando uma skin por dia Nesse meizão de maio E a segunda coisa mais importante, guys Zona do Muttren Canalzinho de um amigo meu Brodezaço, beleza? Ele tá com o intuito de fazer um canalzinho de clips E qual que é o intuito aqui, cara? Daqui pra frente, o objetivo dele É hypar os streamers pequenos, cara Então tipo, é postar mais vídeos de streamers pequenos Então tipo, a partir dessa semana Você vai ser um dado de vídeos De streamers menores Então se você é um streamer menor Ou você assiste algum streamer pequeno Cara, mandem os seus clips Pra esse... Entra em qualquer vídeo, tem aqui, ó Mande seus clips pra esse e-mail aqui, tá ligado? Mano, assistam os vídeos, rapaziada Vamos dar uma oportunidade pra um conteúdo novo A ideia é bacana, tá ligado? Isso aí vai servir pra ajudar muitos streamers iniciantes E eu também, né? Posso chamar até os streamers Pra poder gravar aqui comigo Por que não, cara? Um streamer que estiver se destacando ali e tal Então mano, se inscrevam Tá no segundo link aí na descrição No comentário fixado Se inscrevam lá na zona do Muttley Fechou? Dalei, rapaziada Dado todos os avisos Vamos lá, cara Tive que fazer um pequeno corte no vídeo Porque tinha um cara gritando no meio da rua, cara Mas Segue o jogo Vamos ver aqui o meninão em ação Dash Bootcamp Rapaziada, não esqueçam, mano Não esqueçam Se inscreve lá no canal do Muttley Na zona de Muttley Não esquece de sentar o dedo no like aí Não esquece de se inscrever aqui também Fechou? Vamos lá Velha estatua aqui no blue Padrãozaço Ok Ok Ok, ele vai Vim aqui pro Pro sapo Level 2 Opa, ele vai gancar cedo assim Será que vai encaixar esse ganho aqui? Hum Acabou que resetou o sapo, cara Agora vai ter que Hum Ótimo Fecha da Kaisa Meu Deus, muito dano Que isso? Quanto dano? Hum Eu não sei Não sei, cara Foi estranho isso Acena Não bateu Náustros Não bateu Ok, ok Segue o jogo aí Rapaziada Que já foi Já foi O que passou Foi passado Tá fazendo aqui agora O blusinho Blusinho não Tá fazendo aqui as aquamanas Tá fazendo aqui as aquamanasinhas Rapaz É complicado pra fazer os campos da jungle E já veio aqui Opa Tem um J4 Fazendo A jungle Ele já ignora E vai de imediato Pra as aquamanas Acabou dando FQ Não deu nem chances Pro J4 Não tá sem a bola Vai pegar a bola agora Ok Vai batendo Ok Vai pegar uma assistênciazinha Perfeito E vai ficar com a ronga do bot Talvez também Vai ter o que em 6 segundos Vai dar Vai dar Vai dar smite O que? Acho que vai dar smite O que? Ok Esse é bom do Nunu Cara É praticamente impossível Perder objetivos de Nunu Vai dando ali Muito, muito dano Não muito Na verdade Cara O Nunu faz o jogo Muito devagar Cara Que isso, mano O boneco é muito Muito devagar Cara Tipo Mano Se tirasse o que Do Nunu Matava o boneco O boneco já tá morto Mas Cara Como que ele é tchado Com esse boneco Rapaziada Vocês não estão surpresos Por isso O boneco não dá dano Cara Ele dá dano Por insistência Nos monstros Da jungle Beleza Vamos ver Será que vai dar Um 15 em bot? Não dá pra fazer nada Ele no bot não Ok Encaixou bem ali O stun Na Na caixa Ok Agora deu dano Agora deu dano Vai só dar dano Se acertar a bola também Ok Ok Agora deu uma Experienciazinha No bot Já quer fazer Aqui o Drag Começou 6h21 Vê quanto Que ele vai terminar Ok Vai demorar Quase 30 segundos Pra fazer Só 6h21 Né Demorou ali 33 segundos Pra fazer Vai fazendo aqui Agora o Bluzinho Já garantiu Ele um buff Inicial Papai Não dá dano Vai pro Counter Gank Aqui Só que tá Sem bola Já já Ele vai ter A bola Nossa senhora Mas a Kakita Não vai conseguir Fazer nada Opa Ok Ok Conseguiu sair Muito Muito bem Ali Que isso Isso vai virar Como diria o TT A Kakita Voltou Filho Como isso deu bom Pra eles Eu não sei Cara Mas ali O Nuno jogou Muitíssimo 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 Bem Dash Bootcamp E agora Ele tá Seis Será que Agora Não Vai pegar Seis Ainda Kaka A ult Dele Dá um Danozinho Mais interessante A ult Dele Já é um Danozinho Interessante Meu amigo Dash Bootcamp Meu brother Tu tem que ter Muito amor A vida Pra poder Jogar De Nuno Rapaz Tem um Quem é Quem é Amor No Nuno Escreve aí No chat Eu quero Saber Caraca O boneco Como que ele Pegou Challenge Com isso Rapaziada Cara Impossível Pegar Challenge De Nuno Eu vou Trazer mais Análise Dele Eu vou Chamar ele Pra um Duo Qual é Dash Cola E vamos Fazer um Duo Me explica Rapaziada O controle De objetivos Dele Dá pra Ter um Basicamente Ele consegue Sempre Ele vai Conseguir Pegar As coisas Na jungle Ele vai Guardar O smite Dele Obviamente Nova 58 Ele Start O Arauto Agora Ele consegue Fazer o Arauto Um pouco Mais Rápido Porque Arauto Tem A orelha Ele sempre Vai ter O Que O Que Dá pra Fazer Bastante Vocês Repararam Mas Essa Webcane é 1080p Então Em tese Tem que ficar Um pouco Mais claro Pra vocês Ficou Maneiro Cara Tá A parada Que Ele tem Uma parada De controle De objetivos Muito bom Porque Ele pegou Todos os Arrugueses Ele conseguiu Fazer o drag Ele Ele fez O arauto Mas Eu não consigo Ver como Um boneco Divertido De se jogar Não Já fez O arauto Aqui Já tacou No top Tá vendo Tem alguma coisa Aqui na jungle Pra poder Roubar Tem nada Já deixou Ele uma pink Agora Já consegue Fazer os campos Da jungle Um pouco Mais rápido Tá ali Com 2k E 100 Na bag Dá pra Fechar O item Da jungle Dá pra Fechar O item Da jungle Pezinho 3,900 De gols Na bag Já fechou Já fechou ele Agora o item Da jungle Fechou também Uma Bota de Mercúrio Passos de Mercúrio É Bravíssima Ele tá Ele tá indo Com sua bola Ele vai ter Ult ainda Não Ultou ainda Ok A torre A torre Ele já deve Direto pro drag Se ele não for Vai fazer o blue Depois drag Mas ele foca muito Esses arongas Foca muito Então Será que ele vai fazer drag Ok Tem visão aqui Da Thalia A Thalia não tem F Não tem como ele fazer Esse drift Aqui Ok Ele já quer focar Esse segundo Segundo drag Aqui E aí Foca ou não foca Vai tomando Um dano Ali Ok Vai de base J4 Dez assistências Cara A noção dele Tipo de onde J4 tá E tal Sempre tá muito boa Sempre tá muito boa E já vai aqui direto Agora pro drag Beleza E agora Vai finalizando ali Será que vai garantir Smite Ou vai esperar o que voltar Vai esperar o quezinho Voltar Só Enquanto que tá Olha O que é dele Agora Dá 900 E ele tá de dano Verdadeiro 980 Enquanto o Smite Dá só 600 Pra vocês terem uma ideia Pra vocês terem uma ideia Surreal né Cara Já roubou ele Também de água inimiga Vamos ter um arautinha Ele de novo Em um minuto Opa Tá rolando a fight Instalou a fight Aquele abraço Aquele abraço Tipe Deu F F Cara Mas já Chegão Mas já Mas já Rapaziada Então sem tirar Nem poto Pra vocês O top 1 No world Beleza Espero que vocês tenham curtido Foi um vídeo curtinho Foi curtinho Foi Mas a gente já sabe Pelo menos Que o top 1 É BR E Eu trago um vídeo Outro vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Vocês querem que eu traga um vídeo Mais longo Eu trago Papai Stigo traz Porque o pai tá chato Papai não Titio Stigo Não é pai não É maluco Deus me livre Tamo junto meus lindos Não esqueçam de se inscrever No canal Pra aparecer o meu logo Aqui ao lado Não esqueçam de ver esses outros vídeos Maravilhosos Que eu tô fazendo pra vocês Tamo junto E os meus mais sinceros E assim já Os vale Irmão